Agora sim eu tenho as informações, vocês imaginem só o susto num tiroteio no maior hospital público da região de Volta Redonda, no subestado. A ação terminou com a morte de um paciente, não é? O paciente morreu, que estava na fila. Tem também a informação que me chega, o Felipe pode nos confirmar, de uma idosa ferida. É isso, Felipe Guedes? Isso sim, Bate. Agora esse jovem, o Leonardo Lima, de 28 anos, ele estava na fila esperando para ser atendido quando o atirador chegou e matou o jovem com três tiros na cabeça. Essa cena foi presenciada por várias crianças que estavam lá na ala pediátrica. Foi um corre-corre muito grande, um susto, como você disse. E essa senhora, ela tinha ido visitar a mãe que está internada lá no hospital São João Batista, em Volta Redonda, e ela acabou sendo feita de escudo humano, também foi ferida. O bandido conseguiu fugir, só que ele acabou deixando para trás um vestígio, deixou os chinelos para trás. E a polícia agora, junto com esses chinelos, também com as marcas de sangue, enfim, com as imagens do hospital, tenta localizar esse homem, Bate. Pois é, daqui a pouco, no RJ no ar, você terá novos detalhes. Pode deixar o Felipe comigo dividido a tela? Viu, Felipe? Porque o Felipe continua ainda apurando todas essas informações, que nós temos detalhes que a polícia, por meio desse chinelo, já está conseguindo levantar outras informações e de testemunhas, inclusive o pai, os pais, aliás, dessas crianças que estavam no hospital no momento do tiroteio. Você imagina aí, Felipe, a cena de horror que foi presenciada por todas essas pessoas. Daqui a pouco...